Hora de Magnolia Remobília aqui no programa e sempre que a gente chega aqui a gente sabe que vai encontrar assim ó, verdadeiros tesouros. Eu estou com o Rodrigo. O Rodrigo é o cara, né? O cara que tem um olho clínico pra essas maravilhas que tem aqui. A gente vai começar ó, por essa peça incrível que é uma mala de navio, não é? O que é isso aqui, Rodrigo? É uma mala francesa, né? De porão de navio, que as famílias utilizavam pra levar seus pertences do país pra outro. Sim, ela é toda de couro, ó gente. Vamos abrir ela, Rodrigo? Vamos. A gente vira ela, ó. Vocês vão ver como ela é por dentro. Hoje em dia, quem faz esse tipo de mala ainda é a Louis Vuitton. Sim. Não é? Olha aqui gente, ela é toda com gavetas e ela tem os cabides também. Eu tô apaixonada por ela e na decoração ela fica linda numa sala com uma mesa de apoio, uma mesa lateral, uma mesa de centro, com objetos em cima, não é? Sim, ou até no canto da sala também. Não, é uma peça muito especial. Entrem conosco aqui na Magnolia pra gente ver mais coisas. Ó, aqui na Magnolia a gente encontra peças assim também pra colocar em jardim. E muita coisa nova toda semana. Sim. Muito cristal, tem tapetes, tem poltronas, tem o que mais? Vamos lá. Essa semana a gente recebeu alguns vasos, muitos copos. Ó, copos. É, copos de cristal, taças de cristal. Aqui na Magnolia, gente, a gente encontra peças assim, ó, não só peças de antiquário, mas também peças de outras décadas, mas que sejam diferenciadas e que vão dar aquela bossa na decoração de casa, né? Porque tira do lugar comum, que são peças únicas, né? Exclusivas, que tu vai catando por aí, né? Sim, sim. E a gente também gosta de comprar bastante peças coloridas, muranos, né? As porcelanas. Então, pra dar vida na casa, assim, né? Não, se vocês vissem o que eu tenho de coisa da Magnolia Remobília na minha casa, vocês não têm noção. Ó, gente, uma peça dessas aqui, num quarto de menino, numa... Num bar. Num bar, numa área gourmet em casa, é uma peça muito legal. E ela era a original que era utilizada nos táxis, né? Aqui tem a numeração. Assim, ó, gente, quer fazer aquele garimpo bacana, comprar peças realmente diferentes, porque a gente ama um garimpo, não é? Tem que vir aqui, porque tem peças, assim, ó, que a gente nem imagina e faz toda a diferença na casa da gente. Aqui, nessa loja, o Rodrigo tem peças um pouco menores, né? Mas tu também tem móveis, não é, Rodrigo? Sim, alguma coisa de móveis. Tapetes grandes, é muita coisa, não é? Que daí tu pode levar pro cliente ou mostrar a foto que ele tem com ver, não é? E muitas vezes os clientes nos procuram, com a intenção de achar uma peça que eles querem da memória efetiva, ou que eles querem pra casa deles, e a gente vai atrás das peças também. Então, às vezes, são móveis ou objetos. Pois é, ontem, gente, eu peguei aqui uma prateleira, dessas, assim, mais industrial, pra colocar na minha cozinha, porque eu vou começar a gravar receitas na minha cozinha, conforme eu falei no início do programa. E ficou super bacana. E junto, eu achei uma daquelas latas de mantimento, que tu sabe por que que eu levei, Rodrigo? Porque era uma lata que a minha mãe tinha há não sei quantos anos atrás, quando eu era pequenininha. E eu olhei praquilo, eu me levei da minha família, da casa da minha mãe. E isso é tão bacana, não é? Aqui a gente encontra também peças de colecionadores, pra colecionadores. E passa a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, à direita, bem na frente da banca, tá a galeria. É a segunda loja entrando à galeria, à direita. Então, não deixem de ir daqui, porque tem muita, mas muita coisa bacana. Então, não deixem de ir daqui, porque tem muita coisa bacana, tá a galeria, tá a galeria, tá a galeria, tá a galeria. E aí